E aí galera, tamo aqui no posto pratão Abastecendo o bruto Pronto Igual vamos seguir viagem Tá aqui o meu bruto Os caras são foda Quando descer gonheiro Os caras lavam a gabina inteira Quando é nota Só dá uma guspedinha no vidro Tá certo Por que você lavou a minha gabina? Vou filmar isso aqui Fazendo aqui O frentista tem que ser esperto Tomar iniciativa Por Deus do céu Se eu tivesse jogado uma gabina Eu ia levar um cincão Meu filho, você chegou Não, eu sei Não, eu sei A obrigação é essa